E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Tô voltando aqui pra mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou estar vlogando o meu dia. Bom, gente, hoje é quinta-feira, dia 2 de fevereiro, e a gente vai lá no centro. Eu vou lá fazer algumas coisinhas, né? Primeiro a gente vai passar no boticário pra me dar até um brinde que eu tenho lá. Oi, meu amor. Ó, gente, o Pedro quer que aparece o ursinho. E aí depois eu vou passar numa lojinha pra comprar algumas coisinhas que tá precisando aqui pra casa. E eu acho que a gente já vai aproveitar e vai almoçar por lá mesmo. E aí eu vou mostrando o meu dia pra vocês. É isso, gente. Já estou pronta, nem gravei arrumando pra vocês. Que eu acabei de acordar, nossa, acordei com muito sono. Eu tava até pensando, não, Ipo, eu tô com muito, muito, muito sono mesmo. Mas aí eu me arrumei rapidinho aqui, já deu uma animada. E agora já estamos indo. Vou chamar aqui o Uber pra gente ir. Aí como eu disse, primeiro a gente vai passar no boticário. Que aí eu não vou gravar pra vocês, porque eu fico com vergonha de gravar na frente de outras pessoas, né? Principalmente porque o povo fala que quando a gente vai pegar esse brinde, ela fica com a cara meio ruim. Então, não vou gravar. Mas aí depois eu mostro o que é o brinde pra vocês. Duas horas depois... Gente, já passei no boticário, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. O que eu peguei lá. Ó. Aí chegando em casa eu mostro pra vocês o que é certinho, explico. E foi como eu imaginei, né? As atendentes, elas ficam com a cara muito ruim que você vai lá pegar isso. Aí agora a gente tá na loja de utilidades. Tá procurando alguns potes, só que não tá achando. Então, talvez a gente vai olhar em outra loja. Assim, não tá achando que agrade a gente. Porque aqui, gente, tem uma infinidade de coisa. Tem muita coisa mesmo. De tudo que você imaginar. Ó. Tem até um copinho americano aqui, ó. Não, vou levar não, porque é de vidro. Lá perto de casa compra, que é mais fácil. Mas tem muita coisa aqui. De brinquedo, material escolar, coisas de casa. O dia que a gente for fazer umas comprinhas, que tá faltando, a gente com certeza vai passar aqui. Ah, a gente já pegou aqui algumas coisinhas, ó. Tá ali com o Manoel. Gente, é muito difícil gravar aqui no centro. Muito lotado, cheio de gente olhando. Mas, gente, vou com um sorvetinho. Que eu, inclusive, já estreei aqui. Tá bom? Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já estou em casa. Infelizmente, não consegui gravar direito pra vocês lá no centro. Porque, como eu disse, é muito cheio de gente. As pessoas ficam olhando. Eu fico com muita vergonha. E a gente também tava com um pouco de pressa. Porque a gente tinha que vir fazer o almoço. E o Manoel também ainda tinha que ir trabalhar. Então, a gente fez as coisas bem rapidinho. Não ficou enrolando muito, né? Por isso que eu nem gravei também. A gente nem parou direito. A gente foi de um lugar, foi pra outro, pra outro, pra outro. E aí, a gente veio embora. Fez o nosso almoço. Também que eu nem gravei. Porque, como eu disse, se não ia atrasar com o Manoel, eu ainda precisava ir trabalhar. Agora, ele já foi trabalhar, já tá mais tranquilo. Coloquei o Pedro e o Miguel pra dormir, porque ele já tava com sono. E assim que ele acordar, eu vou mostrar as comprinhas que a gente fez, tá bom? Nossa, gente, gastamos muito, mais que necessário. Mas, enfim. Comprei também uma coisa muito linda. Eu não ia comprar, não. Porque eu sou um pouquinho de vaca. Só que aí o Manoel falou, compra, compra, você quer? Porque toda vez que a gente vai lá no centro, eu fico falando, nossa, eu quero muito um desse, quero muito um desse. Mas eu nunca compro. Aí eu comprei. E eu adorei, gente. Já quero até outras coisas. Mas eu vou mostrar pra vocês já, já. Vou aproveitar agora que o Pedro tá dormindo. E vou tomar meu banho. Porque depois fica muito difícil de tomar meu banho. Vou lavar meu cabelo também, que tá precisando. E aí, eu acho que quando eu terminar, ele já vai ter acordado, né? E aí eu mostro as comprinhas pra vocês. E também já vou organizar, né? Porque a gente comprou uns potes, né? E guardar os mantimentos. E eu já quero organizar certinho. Mas então é isso, gente. Gente. Oi. Olha lá, gente. Deixa eu mostrar pro pessoal. Ixi, não dá pra ver. Mas também meu banho, lavei meu cabelo. E como eu já imaginava, o Pedro acordou, né? E aí eu coloquei ele aqui pra fazer uma obra de arte. Pelo celular mesmo. Ele tá desenhando aqui. Depois eu posso tirar um print, mandar imprimir e enquadrar. Olha só. Que ideia legal, né? Fica abstrato. A conceito da criança. Ele já usou várias cores. Quanto? Quanto? É. Esse vai ser o resultado final do desenho? É. Então ficou assim, gente. Tem outras cores também, olha só. Olha o amarelo, ó. Você viu o amarelo? O amarelo. Ai, agora ele vai testar o amarelo. Muito simplesinho, ó. Tem que... Aqui, ó. Aumenta o tamanho do pincel. Vai, passa aí o dedinho. Olha só. Uau. Todo concentrado. Ah, agora dá pra eu mostrar as comprinhas pra vocês, né, gente? Vou mostrar já, já. Então, deixa eu mostrar pra vocês as comprinhas. Não sei nem onde é que tá, gente. Acho que tá aqui em cima da cama. Isso. Olha só. Vamos mostrar as comprinhas pro pessoal? Vamos? Olha. Ó, gente. Olha o tamanho dessa sacola aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Aqui tem meu tênis, porque eu voltei com outro sapato. Vou tirar aqui. Nossa, gente. Que bagunça nesse guarda-roupa. Não reparem. Vamos mostrar pro pessoal, né? Vou arrumar aqui, gente. Deixa eu fechar essa porta desse guarda-roupa. Vou mostrar pra vocês as comprinhas. Quer que abri? É. Ó. Vou abrir. Eu vou mostrando pro pessoal, tá? E te dou. Pode ser? Que legal. Ó. Vem cá. Fica com a mamãe, ó. Pra gente mostrar. Calma, gente. Deixa eu arrumar aqui as coisas. Bom. Ficou melhor assim, né? Um do mais meu. Pra poder mostrar pra vocês certinho. Mãe, eu te tava mostrando uma jarra. Pega ali pra mamãe, neném, ó. A jarra. Ó. Começar mostrando e falando pra que que eu comprei. Comprei essa lixeirinha aqui. Aquela jarra. Comprei essa lixeirinha aqui, gente. Ó, bem pequenininha. Mãe. Oi. Isso. Isso, obrigada. Não, não. Pequenininha mesmo. Mas... Olha, que legal. É, olha que legal. E eu vou colocar ela no banheiro, gente. Só pra colocar os papéis mesmo. Então, o papel não ocupa muito espaço. Então, esse aqui dá certinho. E eu gostei que ela é preta e cinza, né? Cores mais ou menos. Fica ali, ó. Vamos mostrar o que eu faço. Aí, esse daqui que eu tava mostrando. Um jarrinho pra pôr suco. Aí, gente, até tinha, só que tá muito velho, sabe? Aí, resolveu comprar. Aí, ele tem a tampinha verde. Eu escolhi, gente, a cor verde. Porque todo cômodo aqui de casa tem alguma cor a seguir com o tema, né? E aí, a cozinha tem algum tom verde. Então, escolhi essa aqui. Ela vai até um litro. O que mais? Uma forminha de gelo. Que também é azul, duas que tinha. Que já tava bem melinha. Então, uma novinha, né? Melhor. Calma, tem mais coisa aqui, gente. Ó. Opa. Uma garrafinha pro Pedro. Que eu achei essa daqui bem bonitinha. Ela tem um formatinho de ursinho. E ela é livre de... BPA. Olha. BPA free. Então, é alguma coisa de plástico, sabe? Eu acho que não tem. Eu resolvi comprar. Ela tem essa boquinha também aqui, ó. Diferente. Não é daquelas que você põe assim, vai sugando, não. Se você fazer assim, a água vem. Aí tem a tampinha. Gostei. E, além do mais, é neutro, né? Preto. E compramos um chocolatinho também. Esse docinho aqui de jujuba. É uma jujuba mais diferente. Ela não tem açúcar. E o gostinho dela é um pouco diferente. Uma outra ali, gente, também, que foi o principal, né? Que a gente foi dar pra comprar isso. Ó. Tá aqui. Esse daqui é um kit, ó. Um kit de pote. É... Com cinco potes, ó. Mãe. Cinco potes. Aí vai diminuindo o tamanho. Mãe. Esse daqui é o maiorzinho. Aí tem o outro. Ó. Aí os tamanhos vão diminuindo, né? Aí esse aqui eu acho que eu vou guardar arroz. Esse daqui é açúcar. Esse. Tem o outro. E tem esses dois aqui mais pequenininho. Que eu acho que esse daqui eu vou guardar tal. Agora esse daqui eu não faço ideia. É o mesmo? Acho que é isso. Deixa eu ver. Tem essa loja, né? Ah, é. Dessa loja foi isso. Aí a gente passou em outra loja. Botou. E comprou um conjuntinho pro Pedro. Que a gente, toda vez que vai no set, a gente compra uma roupinha pra ele. Aí, ó. Esse shortinho aqui. Tem esse detalhezinho aqui do lado. Como essa blusinha. Muito fofinho, gente. Pra mim parece um pijama. Mas o Manoel falou que é roupinha de sair. Mas eu acho que eu vou usar nele como pijama. Muito bonitinho. É esse. Tote. Tote. E esse aqui é o quê? Qual que é esse daqui? Opa. Opa. É. É? Você gostou? Eu gosto. Pedro tá comendo docinho, gente. Tá bem gostosinho. Bom, gente. Aí, continuando. Lembra que eu falei que tem uma coisa que eu comprei que eu amei muito e queria as outras cores. Foi essa sandália aqui, gente. Olha isso aqui. Ela é muito linda. Ela é muito lindinha. E aí eu coloquei lá e já vim com ela pra casa, né? Tem várias cores. Várias cores. Aí eu escolhi a laranja. Eu fiquei em dúvida entre essa e a rosa. Vamos também numa lojinha e compramos esse creme de cabelo pro Pedro. Nossa, gente. Foi difícil achar um produtinho infantil, viu? Mas aí a gente comprou esse aqui, que é pra pentear, né? Definir os cachinhos dele. Senão fica muito bagunçado. E aí, gente, ó. Esse aqui é o da Boticário. Esse aqui é brinde. Igual que eu falei. Então a gente foi lá pra buscar o brinde e comprar essas coisinhas aqui, né? Aí eu peguei um pra mim e um do Manuel. Só que vai ser meu, né? Porque você pega um por CPF só. E aí é um sabonete líquido íntimo. Então é coisa de mulher, né? Então aproveitei pra pegar, né? Gente, teve outras duas coisas também que comprou. Só que eu não sei onde é que tá, porque foi o Manuel que comprou. Mas foi uma chinela vaiãs. Porque o dele arrebentou lá no meio, gente. A gente tava passeando e do nada arrebentou. E era novinha a chinela dele. E a outra coisa foi aqueles óculos repetidos. Não sei se é assim que fala. Mas eles são coloridos, sabe? Parece que tem um arco-íris na lente. Foi isso. Quando ele chegar, se eu tiver ainda gravando esse vlog, eu peço pra ele mostrar. Porque eu não sei onde colocou. Porque foi ele que comprou, né? Bom, acho que foi só isso, gente. Eu não lembro se a gente comprou mais alguma coisa. Eu sei que a gente tentou comprar um ursinho daquelas máquinas. Só que eu fui jogar, gente. E o Pedro apertou no botão. Aí já era a minha vez. E o Manuel foi também, mas não conseguiu. E a gente comprou uma cafinha, né? Mas a gente comou lá. Mas acho que foi isso. Não lembro. Acho que foi só isso mesmo. Qualquer coisa eu mostro se eu achar. A roupinha eu mostrei também, né? Agora eu vou organizar aqui as coisas. O que você quer fazer? Eu vou trabalhar no papai pura. Pura? O que você está fazendo com essa bola aí? Você quer brincar de bola? Vamos brincar de bola, vamos? Vamos lá. Mas vamos brincar aqui, pode ser? Não. Onde você quer brincar de bola? Eu vou... Vamos brincar de bola? Vamos brincar aqui, pode ser? Vamos lá. Lá passa carro. É perigoso. Chuta para mamãe. Não gravei mais nada pra vocês Tô morrendo de dor de cabeça Nossa, me bateu uma dor de cabeça Enxaqueca que fala, né Que tá muito forte E aí eu queria uma coisa gelada Sei lá, tinha a sensação que se eu tomasse alguma coisa gelada ia melhorar Aí eu acabei de ir lá no mercado Comprei algumas coisinhas Eu fui lá comprar um trem gelado, né Aí eu comprei esse potão aqui de orgut de morango Ele é bem gostoso, ó Eu acabei de abrir ele Aí eu lembrei que tinha que gravar Ah, e pro Pedro Miguel também, né E aí eu comprei isso Também comprei uma bolachinha É, uma bolachinha salgada e uma bolachinha doce Porque, nossa, gente Tava com vontade de comer um trem diferente, né Eu fiz uma tapioca aqui com ovo Eu fiz uma tapioca com ovo tomate Só que eu tava querendo um trem gelado Aí eu pensei em comprar sorvete Só que sorvete não faz tão bem assim Eu preferi optar por banone Porque esse dano aqui tem uns pedacinhos de fruta também E é geladinho Então, peguei ele Vou tomar ele aqui agora e ver se eu melhoro Porque na minha cabeça Se eu tomar, eu vou melhorar, né Mas sério, eu tô doendo mais Acabou, filho? Tá bom, né? E eu não consegui fazer nada Nem enchi os potes ainda com as comidas Mal organizar as coisas Porque ficou doendo muito, 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 muito Mesmo eu fiquei mais quietinha E ficando com o Pedro mesmo, assim Ele tava vendo desenho Fui ver com ele Porque tá doendo muito, gente Nossa, tá doendo aqui a pátria assim É muito bom Vou tomar aqui E aí eu acho que amanhã eu continuo esse vlog Não sei Eu acho que amanhã eu tenho